Olá pessoal, eu me chamo Vanessa Bahadio, sou nutricionista e hoje a gente vai falar sobre comida ou suplemento alimentar para o ganho de massa muscular. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho sobre o ganho de massa muscular. Muita gente se reclama porque acha que é difícil ganhar massa muscular. Na verdade, realmente, o ganho de massa muscular às vezes é muito mais difícil do que a perda de gordura. Eu sempre falo isso para os meus pacientes quando eles estão objetivando somente o ganho de massa muscular. Por quê? Existe realmente uma necessidade de muito mais controle de diversas variáveis, como descanso, alimentação, treino. Você tem que realmente criar uma rotina para você conseguir ganhar massa muscular direitinho. Isso aí vai depender de vários fatores, não só o foco da pessoa, como também essa questão hormonal que deve ser avaliada. Toda essa questão de exames, de minerais, de vitaminas, vão ser importantes ser avaliadas na consulta para que você saiba até aquele ponto isso aí está te atrapalhando ou até que ponto isso aí pode ser otimizado para ganhar massa muscular. Então, realmente, não é uma coisa fácil. Daí vem a premissa, assim, a ideia de que muita gente acha que tem que ter necessariamente um suplemento alimentar para a gente poder conseguir ganhar massa muscular, né? Para que você consiga ganhar massa muscular. E não é bem assim. Na verdade, o que eu digo é que não existe uma obrigatoriedade. Não é obrigatório, mas algumas vezes é necessário. De fato, se alguém me perguntar, Nutri, eu posso ganhar massa muscular somente com comida? Somente comendo alimentos naturais? Sim, pode. Isso aí eu provo diariamente, assim, no consultório. Por quê? Essa questão da alimentação é uma coisa que realmente tem que ser controlada. Não existe um suplemento, o melhor que seja, mesmo que ele tenha uma evidência científica boa, que ele funcione para aquilo que diz que funciona. Ele, sem uma alimentação adequada, ele não vai fazer efeito. É como se a gente estivesse realmente jogando dinheiro do suplemento fora. Por quê? O que acontece, normalmente? Ah, começou a malhar, já compra o melhor suplemento do mundo, já pesquisa todas as coisas que tem que tomar, mas a alimentação no dia a dia não está balanceada. Então, suplemento nenhum vai funcionar. Na verdade, todos os artigos que comprovam a evidência, a eficácia de alguns suplementos, eles sempre dizem no final. Os resultados vêm de acordo com a complementação de uma dieta balanceada. Então, sem isso, não vamos ter resultado. Outra coisa super importante é que essa quantidade das proteínas, principalmente, deve ser adequada ao longo do dia. Então, não adianta você tomar só o suplemento no pós-treino ou no pré-treino, ou algum momento do seu dia, e as outras refeições você não consumir os alimentos com a quantidade correta de proteína. Essa quantidade, ela é individualizada. Então, não tem como você acertar tomando um scoop ou um medidor da proteína, achando que está arrasando. Isso aí, quem vai fazer o cálculo é o seu nutricionista, porque, de acordo com a quantidade de massa muscular que você já tem, o seu peso, o seu histórico, você vai ter uma capacidade máxima de consumir, absorver uma quantidade de proteína por refeição. Essa quantidade é individual, como eu falei. Então, se a gente só dá essa quantidade no máximo uma vez ou duas vezes ao dia, o seu corpo não vai ter uma performance tão boa. Então, o ideal é que a gente consuma três a quatro refeições, ou melhor, quatro a cinco, se o objetivo é ganho de massa muscular. Refeições com esse máximo de proteína que o seu corpo absorve por dia. Esse cálculo, como eu falei, é o seu nutricionista que vai calcular. Não necessariamente precisa ser um suplemento, mas se, por exemplo, acontece muito, ah, eu tenho uma vida super corrida, eu não tenho tempo às vezes de fazer essas quatro a cinco refeições. Então, ótimo, o suplemento vai ser necessário. Ele vai ser, não vai ser obrigatório, mas vai ser uma chave que a gente vai ter ali, uma carta na manga para aquele momento que você não iria ter tempo, que você não vai poder parar em casa, que você vai ter que comer no carro, por exemplo. Então, às vezes, o suplemento, principalmente o que eu digo para os meus pacientes, é que ele se torna mais uma questão de praticidade, não de obrigatoriedade. Se ele conseguir fazer todas as refeições em casa, se ele conseguir consumir aquilo ali, né? Porque às vezes a pessoa não consegue comer aquela quantidade que a gente calculou. Então, ok, a gente vai optar pelo suplemento, mas não é alguma coisa obrigatória. Não é necessariamente quem vai estar tomando o suplemento que vai ter uma melhora no ganho de massa muscular. É claro que a gente tem que combinar essas variáveis. Descanso, a hidratação, existem várias coisas que eu posso falar em outros vídeos para vocês, que a gente tem que otimizar, que a gente, na verdade, muita gente despreza, né? As vitaminas que são importantes, né? Toda essa questão do que comer antes ou depois do treino. Essas coisas a gente tem que realmente, assim, abordar um pouco mais. Mas, de fato, para responder a pergunta do vídeo hoje, a gente não precisa obrigatoriamente do suplemento. Você pode comer apenas de comida, mas existe uma quantidade ideal que deve ser seguida e deve ser orientada para que realmente você tenha uma performance bacana. Para que depois você não diga, ah, eu tenho dificuldade de ganhar massa muscular. Infelizmente, eu faço tudo, 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 mas não consigo, né? Como eu falei, é uma linhazinha tênue que precisa de muitos fatores adequados, na ordem certa, para que isso aí realmente aconteça. Antes de que você diga por aí, saia dizendo por aí que não está ganhando massa muscular porque, infelizmente, você é azarado. É muito raro que existe uma deficiência hormonal envolvida nessa deficiência, nessa dificuldade. Então, vale a pena você procurar um bom nutricionista, um nutricionista de área esportiva para você adequar essas quantidades e otimizar seu treino, tá? Então, se você tem alguma dúvida sobre esse tema de suplementação e comida de verdade, deixe seus comentários aqui no canal, tá? Eu vou responder todos eles. Dá um likezinho se gostou do vídeo, tá? Porque isso aí vai me incentivar a fazer outros posts nessa área para vocês, outras matérias sobre esse tema. E se ainda não se inscreveu, não deixa de se inscrever no canal, tá? Beijos!